O Caio me trouxe aqui na floresta Tem um urubu voando Eu não tô gostando de gravar aqui, tá ficando de... O Caio tá indo embora Caio! Caio, tem aranha aqui? Tem Ah, que bo... Aqui é trilha das cobras, sabia? Aqui tem, tipo, muita cobra Eu nunca mais volto aqui Possivelmente esse é meu último vi Cadê o Caio?